E olha, no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça, artistas de todo o país podem expor durante todo o ano. E as exposições são abertas ao público. Em cartaz até fevereiro, a exposição Infinito Bordado. A arte como estímulo. Essa é a proposta da artista plástica Daniele Andresa. Texturas em composições permitem uma experiência sensorial com as obras. É um trabalho que me realiza pessoalmente e que, enfim, é bom poder compartilhar com as pessoas algo que me faz tão bem, que me faz tão feliz, que é a minha terapia. A exposição está montada no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Uma boa pedida para quem está de férias. São diversos tipos de tintas e técnicas usadas aqui. Acrílicas, metálicas, guache, além de composições com pérolas, flores, rendas e relevas. Todos os detalhes seguem o movimento do infinito. Uma mistura de sensações que agrada não só os olhos, mas também o tato de quem passa por aqui. Afinal, não é todo dia que a gente encontra uma exposição em que as obras podem ser tocadas. É um trabalho muito delicado e, ao mesmo tempo, um trabalho muito alegre. Eu acho que são obras que fazem a diferença em qualquer casa. O Espaço Cultural do STJ está disponível para artistas de todos os estilos. Estrutura e iluminação especiais ajudam o STJ a cumprir a missão de aproximar a justiça do cidadão. Assim, o tribunal abre as portas para as mais diversas manifestações. Da literatura às artes plásticas. Nós consideramos esse espaço importante, pois ele é um espaço de democratização da cultura. Ele é um espaço público, gratuito, aberto a todos que querem visitar e também expor. Os interessados em expor as obras no STJ devem ficar atentos à publicação do edital de seleção em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União. Sai um edital todo ano, geralmente no segundo semestre, e depois passa por uma comissão avaliadora, mas qualquer um pode, sim, participar. O procedimento para lançamentos de livros é diferenciado. Autores interessados devem fazer a solicitação diretamente ao presidente do STJ por meio de ofício. A exposição Infinito Bordado fica aberta ao público até o dia 3 de fevereiro, de segunda a sexta, das nove da manhã às sete horas da noite.